Atenção para o golpe na praça. Em Ipatinga, o Grupo Citoque alerta sobre a ação de estelionatários usando o nome da instituição para arrancar dinheiro de doadores. A venda de produtos em nome do Grupo Citoque tem sido esquema utilizado por criminosos para aplicar o golpe. O gerente administrativo da entidade, que fica no bairro Ferroviários, em Ipatinga, conta que tomou conhecimento do caso através de ligações. Pessoas que ligaram para a gente aqui buscando informações se realmente a gente estava realizando esse serviço aí. Então são estelionatários que estavam visitando as residências e vendendo produtos dizendo que a renda seria revertida para o Grupo Citoque. Nenhum tipo de produto é vendido na porta de residências pelo Grupo Citoque. Uma das principais fontes de renda para manutenção de projetos da entidade é venda de mercadorias doadas ao bazar que funciona na própria sede do grupo. Ressaltar aí para todos os telespectadores que o Grupo Citoque não tem esse tipo de serviço. Nós não fazemos nenhuma arrecadação nas residências, nem como toqueiros, nenhum tipo de venda de produtos. No caso que chegou para a gente aqui seria de venda de produtos com renda revertida para o Grupo Citoque. Nós temos sim alguns projetos de vendas aqui. Nós temos um bazar aqui na nossa instituição onde nós comercializamos alguns produtos aqui que são roupas, calçadas que são doadas para a gente, para a gente poder fazer revenda. Mas essa venda é feita aqui dentro mesmo da instituição. O Grupo Citoque atua há quase 22 anos em Patinga na prevenção contra o câncer. A entidade que conta com a Casa de Apoio aqui no bairro Ferroviários acolhe pacientes que vêm de outros municípios para fazer o tratamento contra o câncer no Hospital Márcio Cunha do município. A assistente social do Grupo Citoque explica como é realizado o acolhimento aos pacientes oncológicos na Casa de Apoio da entidade. Acolhemos tanto os encaminhados via serviço social da oncologia como também as pessoas que vêm de forma direta para cá, Marcos. Muitas das vezes o paciente vem aqui para o almoçar e quer saber como funciona o acolhimento ou a gente chama muito boca a boca. Uma pessoa que já esteve aqui hospedado e avisa para uma pessoa que ele descobriu lá no município dele que está com a doença e informa que tem a Casa de Apoio. Então ao chegar aqui ele é acolhido pelo serviço social e onde a gente faz as orientações sobre a hospedagem. E o Grupo Citoque acaba de lançar um projeto que estimula cuidado à saúde de pessoas com mais de 60 anos. Onde a gente está trabalhando a prevenção em doenças, não só o câncer, né? Porque a gente sabe que a pessoa a partir dos 60, ele já fica muito mais perceptível, né? Vem hipertensão, uma trágio de hipertensão, uma diabetes, a gente vê em outras doenças. Então a gente está trabalhando essa questão da prevenção.